Nós temos outros tipos de estruturas, também desse tipo aqui, MX, que a proporção é 1 para 1, tá bom? Mas essa estrutura aqui, que é do cloreto, do SCCL, essa estrutura aqui na realidade, o que acontece? O que nós temos aqui na realidade? Nós temos cátions e ânions que apresentam tamanhos muito próximos. Se apresentam tamanhos muito próximos, significa o que? O raio é muito próximo. E se o raio é muito próximo, os espaços, os interstícios que vão ser gerados vão ter tamanhos diferentes, tá? Então, aqui vocês têm os valores dos raios dos dois elementos, tá bom? E o que acontece? Essa estrutura aqui, na realidade, é uma estrutura que vai ter um número de coordenação maior, 8, né? Se vocês observarem esse elemento que está no centro, eu tenho 8 átomos ao redor dele, né? Um em cada vértice. E por que que isso acontece? Nós temos um número maior de ânions, né? Que vai se ajustar ao redor desse cátion, tá? E por conta disso, por conta dos raios serem muito próximos, essa razão ser muito próxima a 1, nós vamos ter esse arranjo. Então, como eu falei, esse arranjo eu não posso caracterizar como um arranjo cúbico de corpo centrado. Por que que não é um arranjo cúbico de corpo centrado? Porque nós estamos falando de um composto iônico. No composto iônico, a estrutura principal, ela é caracterizada, né? A célula unitária pelo elemento de maior tamanho. Então, esse elemento que está no centro, ele está ocupando um interstício. Então, eu não caracterizo ele para dar a estrutura. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura cúbica simples. Se isso fosse um metal, sim, seria uma estrutura cúbica de corpo centrado. Ou se aqui dentro fosse um outro ânion que tivesse aqui dentro, aí sim, seria uma estrutura cúbica de corpo centrado. Mas o que eu tenho aqui dentro é um cátion que está preenchendo um interstício, tá bom? Então, sistemas que apresentam um raio muito próximo vão apresentar esse arranjo cúbico primitivo, tá legal? E aqui nós temos outros sistemas, né? Com uma razão entre os raios aqui menor que 0,4. E aí nós chamamos de interstícios ou buracos tetraédricos, ok? E com isso, o número de coordenação aqui acaba sendo diferente também, tá? Aqui o número de coordenação vai ser 4. Então, na realidade, os tipos de interstícios que vão existir para esses sistemas iônicos, ele vai estar relacionado, ele depende da razão entre os raios dos íons que compõem a estrutura. Então, o raio é um parâmetro super importante, tá? Um raio atômico. Esse arranjo, na realidade, ele pode se colapsar, que nós vamos falar um pouquinho disso agora, se a natureza da ligação não for puramente iônica. O que que seria isso? Quando que isso acontece, tá bom? Então, o raio é um parâmetro super importante, né?